Deixa eu trazer uma informação super urgente, super exclusiva, aqui no Balanço Geral, na Hora da Venenosa. A delegacia de São Paulo, que estava investigando o caso do Felipe Prió, não indiciou o Felipe Prió na acusação de estupro que ele estava sofrendo desde março. Pra você que estava numa caverna e não sabe, Felipe Prió havia sido acusado por três mulheres de ele ter violentado ela durante a Interfal. A polícia, o inquérito policial finalizou e ele, e a delegada, perdão, não indiciou o Felipe Prió na acusação de estupro. O caso agora segue para o Ministério Público e logo em seguida para a juíza para dar o desfecho. Essa informação é exclusiva, a gente acabou de receber essa informação, que a delegacia de São Paulo, que estava investigando o caso, não indiciou o Felipe Prió nessa acusação de estupro. Agora sim. Não pode dar uma reviravolta do nada. Demais, demais, uma reviravolta inacreditável. Mas você acha que ele não foi por falta de provas? Então, a polícia havia pedido um laudo indireto, uma perícia indireta, num laudo que inclusive eu havia divulgado, um laudo não, um prontuário que eu havia divulgado com exclusividade, aonde, pra tentar atestar se o que a vítima havia relatado era fato. Sim. O que a vítima havia relatado? Que ela havia sido violentada por ele e ficou sete dias com a fralda geriátrica. Uma semana. Uma semana. Afada. Vamos resumir aqui. E a gente apontou essas contradições dessa história aí, que não batia. E a perícia inicial desse desse prontuário indicou que não há como comprovar se houve de fato aí um estupro, já que o corte que ela sofreu de fato não perdura por sete dias, tampouco com sangramento ativo por sete dias. Ou seja, então o laudo bateu, foi de confronto direto contra o depoimento que elas deram.